Galera, uma nova análise indica que o Nintendo Switch 2 não vai alcançar o mesmo nível de sucesso que o Nintendo Switch 1. Essa é uma matéria bem completa aqui, feita pela Bloomberg, com várias análises de mercado e tendências do que pode acontecer daqui pra frente, avaliando como foi o passado, as outras plataformas e também como que tá a indústria de games agora. Eu quero começar aqui essa parte dessa notícia falando que eu vi muitas mensagens da internet tratando essa matéria da Bloomberg como se eles estivessem dizendo que o próximo videogame da Nintendo vai ser um fracasso. Mas não é exatamente isso que eles estão dizendo. A matéria fala o seguinte, as ações da Nintendo dispararam 48% no ano passado, superaram os ganhos dos rivais de console Microsoft e Sony. Aliás, isso é uma informação também que muitas pessoas nem sabem, mas a Nintendo, ela ganha mais dinheiro do que Playstation e Xbox, cara. Como vocês podem ver, o Nintendo Switch no meio do ano passado, mais ou menos, ele estava abaixo ou quase empatado ali com Playstation e Xbox e ao longo do tempo foi ficando mais ou menos no meio e atualmente ele está acima. Mas de acordo com a análise de mercado da Bloomberg, o que eles estão dizendo é que os preços das ações parecem sobrevalorizados, mais do que deveriam. E que as estimativas de lucro deles de 5 anos, eles não veem um lucro durante o próximo hardware da próxima geração da Nintendo, superando o lucro máximo do Nintendo Switch. Isso não quer dizer que eles estão avaliando ou analisando que o próximo videogame da Nintendo não vai ser um sucesso. O que eles estão dizendo é que a próxima plataforma não deve superar o fenômeno que é o Nintendo Switch. E aqui é importante eu fazer uma pausa, cara, para falar que eles estão analisando aqui o mercado em cima de algo que não foi anunciado ainda. Muito se fala sobre o Nintendo Switch 2, mas não existe nenhum ou qualquer tipo de anúncio oficial da Nintendo. Já tivemos o presidente da Nintendo comentando sobre o futuro e as novas gerações, a próxima plataforma que eles vão fazer. O que é natural que aconteça. E é por isso que existe essa expectativa muito grande de um sucessor para a Nintendo Switch, porque ele já está em seu sétimo ano. Mas a Nintendo em si não fez qualquer tipo de anúncio sobre o que vai ser esse videogame, como que ele vai ser lançado, nem nada desse tipo. O resto da análise que eles fazem aqui é bastante interessante. Mas, particularmente, eu acho que faz muito sentido e a Nintendo deve saber desse risco de que uma próxima plataforma pode não alcançar os níveis que o Nintendo Switch alcançou. A gente sabe que a Nintendo costuma ter um ciclo mais ou menos de altos e baixos com seus lançamentos. Aqui eles vieram um gráfico com o valor das ações da Nintendo, que na época do lançamento do Wii subiu em um marco histórico para a Nintendo. Depois disso, ela basicamente só decaiu, subiu um pouco ali com o Nintendo Switch, continuou subindo e agora finalmente conseguiu chegar num pico no ano passado, cara, que superasse aquela época do Wii. Eu quero lembrar para vocês que o Wii é um videogame do final de 2006, tem quase 20 anos já do lançamento do Wii. Então, naturalmente, a expectativa é que os valores das ações da Nintendo caiam um pouco, só que o que parece que está acontecendo é o contrário, só está subindo. O que eu acho que a Nintendo vai fazer para mitigar esse risco? Aquilo que eu venho falando para vocês há bastante tempo, cara, o Nintendo Switch é um fenômeno, a Nintendo não vai deixar o Nintendo Switch parar de vender, cara. Ainda tem muito console vendendo, as pessoas querem continuar comprando o Nintendo Switch, então quando a próxima plataforma da Nintendo lançar, é muito provável que a Nintendo mantenha duas plataformas no mercado. Eu já falei isso para vocês antes e é como ela sempre fez antes do Wii, tinha um console de mesa para televisão e tinha um console portátil. Não acho que a próxima geração vai ser um console de mesa e deixar de ser híbrido, não. Eu acho que a próxima geração vai continuar sendo como se fosse um Nintendo Switch mesmo, um pouco mais caro e mais poderoso. Mas eles devem manter o Nintendo Switch no mercado, lançando novos jogos, incentivando seus parceiros a continuarem lançando novos jogos, enquanto eles medem o sucesso do sucessor do Nintendo Switch. É muito mais vantajoso para a Nintendo ter dois consoles no mercado com sucesso, do que ter um console com muito sucesso e o próximo não ser tanto assim. E aí ela vai lá e deixa esse console aqui morrer. Lembrando, as pessoas continuam querendo comprar o Nintendo Switch, não é à toa, porque ele é um excelente videogame para poder comprar agora mesmo. Então a única coisa que eu acho que essa análise aqui falha é não considerar isso que a Nintendo deve fazer. Os analistas não esperam que a continuação do Switch, ou seja, o Switch 2, aumente o mercado total da Nintendo. Tipo assim, quantas pessoas a Nintendo consegue atingir, né? Eles acham que a Nintendo vai continuar atingindo aquele mesmo público, o seu próprio mercado. Mas ele fala que isso pode mudar, ou seja, a Nintendo pode sim conseguir atingir um novo mercado, se o console novo acabar sendo um novo conceito de hardware e veja um sucessor na mesma linha do Switch, o que ninguém acha que vai acontecer, por isso eles acham que não deve atingir o mesmo nível de sucesso. Aí aqui na matéria eles explicam por que com o PlayStation 5 tendo sido o console mais vendido no ano passado, a Nintendo continuou com mais ganhos, né? Ele fala o seguinte, o PlayStation 5 da Sony foi o console mais vendido de 2023 nos Estados Unidos, tanto em unidades quanto em receita, de acordo com dados da Ciricana. E a estratégia da Xbox da Microsoft é liderada pela assinatura do Xbox Game Pass, que também vem crescendo, pressionando os rivais a oferecerem um serviço semelhante. Só que a avaliação da Nintendo aumentou, apesar das preocupações com a concorrência, sendo negociada agora há 26 vezes ao que eles acham que a Nintendo vai ter de estimativo de lucros futuros. E eles concluem que apesar da concorrência ser muito forte, isso está acontecendo porque a especulação em cima está muito grande. Então muitas pessoas que acham que falar sobre Nintendo Switch 2 e mostrar empolgação em relação a isso, é de alguma forma prejudicial à Nintendo. Bom, de acordo com a matéria aqui da Bloomberg, isso na verdade está gerando uma expectativa positiva para a Nintendo, mas que a gente realmente vai ter uma ideia de como que isso vai se desenrolar, quando a Nintendo trouxer novos detalhes, e os pontos principais vão ser encontrar o melhor preço e ter retrocompatibilidade. Se tiver um melhor preço, um hardware bom e retrocompatibilidade, eles acreditam que vai ser um console que vai alcançar sucesso, mas dificilmente um sucesso maior do que o Nintendo Switch alcançou. Bom, a Sony conseguiu, né? O PlayStation 5 foi na mesma linha do PlayStation 4, igual a Sony sempre faz, e ele está, pelo menos até agora, conseguindo alcançar mais sucesso, né? Números melhores do que o PlayStation 4 no seu mesmo período. Vamos ver se a Nintendo consegue fazer isso ou não. De qualquer forma, existem muitas coisas que podem acontecer, e um novo hardware no mercado é comentado não só pelos fãs, mas pelo resto da indústria inteira. A própria EA, falando sobre o próximo hardware da Nintendo, falou que plataformas aprimoradas são boas para os negócios. Novas plataformas são boas para nós, e quando novas melhorias oferecem um poder aprimorado, normalmente é uma vantagem para o nosso portfólio de jogos e para as comunidades que os jogam. Então, as empresas em si estão empolgadas com o lançamento de um novo hardware. Eu já conversei com uma série de desenvolvedores, e eu já comentei aqui no canal antes também, cara, que alguns estúdios estão deixando de considerar o Nintendo Switch para os seus próximos jogos, não todos, tá? Mas estúdios que, de repente, não têm os recursos de fazer um port, ou alguma coisa assim, ou de um jogo que não tem uma expectativa de explodir tanto assim, seja um jogo um pouco menor, porque esse próximo jogo deles já tem um escopo um pouco maior, que ia ser difícil de portar para a Nintendo Switch, não tem tanto apelo de massa assim, então não vale a pena a empresa investir nisso, mas que eles estariam interessados caso a Nintendo anunciasse um novo videogame com um hardware melhor, que possa rodar esses jogos, né? Então a indústria está nessa expectativa, não é só os fãs. E tem uma série de coisas que a Nintendo pode fazer, né? Além de lançar jogos bons, além de ter retrocompatibilidade e um preço bom, para atrair os olhares dos jogadores para o novo videogame, né? Tanto os novos, quanto os mais nostálgicos. Muita gente está conversando agora, como vocês virem aqui nessa matéria do Universo Nintendo, sobre a possibilidade da Nintendo trazer o GameCube para o Nintendo Switch Online. Eu já falo logo de cara que eu acho que isso não vai acontecer, mas eu vi muita conversa sobre isso na internet, então eu achei que fosse interessante eu mostrar para vocês. Isso estava acontecendo porque, na Europa, a Nintendo lançou algumas marcas registradas novas para o controle do GameCube, né? São coisas que a gente já conhece, mais ícones e visuais e tudo mais, né? Então, muita gente especulou que era porque eles vão utilizar essa logo e essas coisas no Nintendo Switch Online no futuro, mas pode ser para qualquer coisa e pode ser também para a Nintendo simplesmente estar protegendo as suas marcas ali, atualizando ali na Europa. Não necessariamente significa que é o plano da Nintendo fazer isso, até porque eu acho que não faz muito sentido, baseado no que a Nintendo vem fazendo aí no passado. Mas, e vocês? Acham que o Nintendo Switch 2 deve alcançar um sucesso maior do que o Nintendo Switch? Vocês acham que ele vai ser um fracasso? Ou que ele vai ter muito sucesso, mas não tanto quanto realmente essa maravilha que é o Nintendo Switch, que eu recomendo para todo mundo? Deixa para mim a opinião de vocês aqui nos comentários. E aí